Música Como determina o regimento interno, a sessão preparatória para a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi realizada no primeiro dia útil de fevereiro. O deputado Romildo Titon comandou a eleição por ser o parlamentar mais idoso entre os de maior número de legislaturas estaduais completas. A sessão foi realizada no plenário e teve candidato único, o deputado Mauro de Nadal do MDB, até então primeiro vice-presidente da casa. A votação foi aberta e nominal. Cada deputado foi chamado para declarar o voto no microfone. Voto em Mauro de Nadal, Sr. Presidente. Deputado Milton Obos, vota Mauro de Nadal. Como vota o deputado Moacir Sopelsa? Voto Mauro de Nadal. Nadal foi eleito por unanimidade para comandar o parlamento pelos próximos dois anos, mas há um acordo para que ele renuncie no final de janeiro do ano que vem e ceda a presidência ao colega de partido Moacir Sopelsa. Mauro de Nadal tomou posse na mesma sessão. Durante o pronunciamento oficial, já como presidente, o deputado fez uma homenagem aos catarinenses que foram afetados de alguma forma pela Covid-19. Foram muitas perdas, vidas ceifadas em muitas famílias, amigos que não estão mais conosco. E em meio a este cenário desanimador, nós precisamos buscar forças para superar estes tempos difíceis e de dor. Por isso, nesse momento, peço um instante de silêncio para que cada um, com suas crenças, rogar a Deus uma bênção para Santa Catarina, por nossas comunidades, por nossas famílias, por essa Assembleia Legislativa e por todos os cidadãos catarinenses. E de forma especial, pelos que estão acometidos de doenças graves, entre elas a Covid-19, os que perderam familiares e por todos os que estão na linha de frente no combate à pandemia. Peço a todos um minuto de silêncio e, se possível, nos postarmos em pé. O deputado Mauro de Nadal nasceu em Caibi, no oeste do Estado, em 1971 e vive em Cunha-Porã desde os seis anos de idade. Ele é formado em Direito, tem especialização em Gestão Pública, é casado e tem duas filhas. Com 27 anos, foi eleito prefeito de Cunha-Porã por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Em seguida, assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Palmitos e, em 2011, foi eleito, pela primeira vez, para ocupar uma cadeira no Parlamento catarinense. Como deputado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça por três anos, antes de ser eleito primeiro vice-presidente na gestão do deputado Júlio Garcia. Ainda durante o pronunciamento, o novo presidente também falou como deverá ser o trabalho dele à frente do Parlamento. Iremos primar pela boa gestão, fazendo o melhor e gastando menos, aplicando bem os recursos e fazendo a coisa certa. Tenho por meta diminuir a burocracia. Na era digital, o avanço da gestão pública exige que seja descontinuado o uso de papel e carimbo. A transparência será outro pilar de nossos atos enquanto presidente. A sessão preparatória que elegeu o deputado Mauro de Nadal presidente marcou o encerramento do recesso parlamentar. 2021 corresponde à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, que será aberta nesta terça-feira, com a leitura da mensagem anual do governador em sessão especial. Na quarta-feira, os deputados retomam as sessões ordinárias com discussões e apreciação de projetos.